Bom dia pessoal, mais um sábado de aeromodelismo, sou Douglas França e esse é o canal Ciranda vídeo, estou aqui hoje, tem um vídeo aí passado, peraí que vem cá, eu estou aqui procurando um Boeing, um avião grande, ele está ali ó, por trás, eu estou tentando achar como que chega nele para filmar de perto, eu vou entrar aqui onde o pessoal, diz que o pessoal joga bola aqui, deve ter gente que informa aqui, vamos ver, tem um pessoal trabalhando aí, vamos esperar. Bom dia doutor, deixa eu desligar aqui o negócio aqui. Bom gente, eu perguntei para o rapaz ali como chega no avião, só que aqui onde eu entrei é um clube, o pessoal joga futebol, aí ele falou para pegar essa estrada aqui ó, saindo do clube e que o avião está lá para cima, vamos ver né, dali do clube dá para ver o avião, mas vamos ver onde é que é, eu vou entrar aqui a direita, porque a direita está mais, mais por lado do avião né, eu tinha perguntado para um cara aqui nessa estrada e ele não sabe dizer, não sabia dizer, achou que era aí por baixo mesmo onde é o clube, mas não é não, ali o clube não tem saído. Então pessoal, vamos ver aí, quando eu chegar lá eu ligo a câmera de novo. Bom pessoal, cheguei aqui ó, mas pelo jeito não dá para entrar não ó, tem um monte de avião lá gente, tem aqui propriedade particular, cuidado cão bravo, acho que o pessoal vem ver os aviões aqui ó, você está sendo filmado, eu também estou filmando, mas olha lá, tem câmera ali ó, está vendo? Está aí o avião, o que me informaram aí é que talvez a pessoa está pretendendo fazer um restaurante, mas com esses aviões aí velhos, a ideia é fazer um restaurante e ó, tem mais aviões aí, mais fuselagem pelo menos né, Skymaster, ali ó, tá gente, é mais uma curiosidade aqui que eu estou, eu não sei se eu, se, bom, vamos ver aí, eu resolvi aí, resolver o que eu vou fazer mas infelizmente ó, não dá para entrar não, tem um portãozão aqui ó, com câmera, nem sei se tem câmera mas não importa, eu não vou entrar porque é propriedade particular né, está bem claro aqui, não sei que tivesse alguém aqui para abrir para a gente, mas pelo visto é seu Wilson, então eu estou aqui com o seu Wilson, eu chamo o Wilson, eu chamo o Wilson de bigode, grandal, eu tenho que comprar uma chaca então, eu estou aqui com, eu vou falar aqui para o pessoal, eu estou aqui com o seu Wilson aqui ó, que é um senhor aqui conhecido aqui, ele deixou eu entrar aqui no local, então atenção aqui ó, só curiosidade, eu tenho umas duas fuselagens essas duas fuselagens aí, eles vão fazer, vai ser dentro do barracão de evento, vai montar elas dentro do barracão de evento ah, entendi, e aqui né, aí vai ser o restaurante dentro do Boeing tem problema o senhor aparecer comigo aqui né não, tem problema não o senhor não está, aí que o seu Wilson aqui, estou conhecendo agora também a ideia aqui é o Boeing ó, ser transformado num restaurante aqui está o nosso amigo ó, né, lindão então, senhor Wilson, eu sou lá da associação de São João aqui ó, até a casa eu tenho um amigo, o capitão, o capitão Wilson, ele foi de aeronáutica muitos anos, agora ele morre lá em Pocinho então, mas eu não estou lembrado quem é esse rapaz não eu trabalhei 25 anos na Vale ah, é? é, eu sou aposentado, eu vim pra casa eu trabalhava lá no Rio, em Congonhas, em São Paulo e eu conheço bem aqui os aeroportos lá então inclusive esse eu trouxe lá de, que pousou lá em Viracópolis ah, tá, esse aqui é uma empresa de fora né é, Skymaster é americana né é, foi esse aqui que o pessoal da TV fez aquela reportagem foi subindo a serra lá, de Águas da Prata pra cima? foi, exatamente, aqui mesmo ah, tá só que demorou um pouco o projeto porque estava comprando, a área foi comprada aqui entendi eles iam alugar a área pra, o Thiago, o empresário ele ia alugar a área, mas ele, ele, ele resolveu a comprar a área então, ele, em vez de alugar, ele comprou essa área então, aqui até o final do ano, provavelmente já está funcionando então, depois eu dou um cartãozinho meu ali, senhor se eu quiser assistir no YouTube aham eu, eu peguei uma roda dessa, eu tenho uma roda dessa do tempo que eu trabalhava lá é? eu fiz um relógio bonito, eu já sei daí luz na minha parede eu do clube que de pós-de-cola tem um é é, tem um relógio eu tenho lá na parede de, da minha do meu hangarzinho né, onde eu ponho os aeromodelos e tal ficou muito bom é só uma voltinha aqui então, olha, legal viu tomara que, que o, que as coisas ajudem aí e saia, que saia tudo direitinho né, como a gente pretende eu vou ser um frequentador viu com certeza com vários, com vários amigos e faço propaganda, depois que, que, que vier ficar se realmente, que já faz uns 5 anos né, que vocês trouxeram faz 4 anos 4 anos já mas é eu lembro é que eu lhe disse, o projeto atrasou porque eles iam lugar agora, como ele já comprou a área e a área já está estabelecida então é aqui que vai ser meu então, olha que beleza então tá bom, seu Wilson é isso aí viu eu agradeço o senhor é pessoal, vocês viram aí né eu dei uma sorte danada e realmente, fiz bem não ter entrado né porque, tem o cachorro, realmente como na placa cadê um cachorro mas eu dei uma sorte porque o, 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 o pai do proprietário tava ali veio dar comida pro cachorro né então, eu já tava indo embora o, o senhor, muito gentil apareceu no portão e, e me levou pra ver as coisas né é isso aí então pessoal, olha, já mataram a curiosidade que eu fiz um, um outro vídeo que eu filmei lá do Poço Contorno sangue e aí, o pessoal ficou perguntando então, é isso aí ó pessoal, mais um vídeo aí do canal Cirando a Vídeo e vamos iniciar e agora vamos pro aeromodelo hein tô indo lá pra São João vamos ver o que vai rolar lá na pista um abraço fica aí no canal e aí 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 e aí